Fala aí galera, beleza? Aqui é o Salmo Caetão, aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixe aquele like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar algum vídeo comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? E galera, o vídeo passado a gente fez um teste, mano, foi com esse bugzinho aqui, a gente até pegou alguns drops. Hoje galera, eu quero fazer um teste com aquele helicóptero, porque eu não andei nele ainda e também a gente dá uma explorada nessa região aqui da frente aqui, galera, ó. Do outro lado ali, mano, a gente dá uma vasculhada ali naquela região pra ver se a gente encontrou alguma coisa, beleza? E talvez a gente pega até alguns airdrops. Tranquilo rapaziada? Partiu então, mano? Só vamos e se você for novo no canal, não esquece, mano, de se inscrever, beleza? E também, vamos tentar bater a nossa meta de 2 mil likes, beleza rapaziada? Muito com a ajuda de vocês aí, manos. Partiu, galera. Vou entrar aqui, ó. Mano, tem alguns sobreviventes, eu acho que eles tão me seguindo. Ah não, tá todo mundo configurado pra ficar de guarda. Agora eles tão aqui fora da base, mano. Vamos ver, né galera, se eles vão conseguir proteger a base aí, mano. Partiu. Esse helicóptero, rapaziada, é um helicóptero militar. E esse helicóptero aqui, ele só tem uma opção, mano, ele só tem a metralhadora. Ele não tem um lança-míssel. Deixa eu tentar... Mano, tem um barquinho bem aqui no meio. Ó, tá vendo? Caceta, mano. Eita, puxa, velho, quem tá atirando em mim? Caraca, galera, tem uns... Tem gente no barco, mano. Como assim, velho? Tem gente no barco, rapaziada. Vocês viram isso, mano? Não sei se eu consegui matar o cara. Matei o cara que tava no barco. Vocês viram, galera? Tinha hostis no barco, velho. Como assim? É a primeira vez que eu vejo isso. Tem que tomar cuidado que eu tô voando muito baixo, mano. Ó, galera, acabou de ficar um drop ali, mano. Peraí, 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 peraí. Ah, teve um que fugiu. Mas o outro não fugiu, não. O outro tá se escondendo ali. Beleza, galera. Tinha uns hostis ali, mas esses hostis acabou se rendendo. Pediu perdão. Ah, aqui que eu queria dar uma olhada, né, mano? Pra ver se a gente encontra alguma coisa aqui, galera. Ah, o que que é isso aqui? Nossa, tem alguns drops aqui, ó. Pode ser drop de armas ou drop de loot. Mas tá abandonado esse carregamento. Pode estar vazio. Vambora, gente. Caiu um drop ali na frente. Eu acho que eu vou até tentar pegar esse drop. Que aí a gente faz o teste com esse helicóptero, galera. Mas eu acho que esse helicóptero, mano, não vai ser tão bom assim. Porque ele tem a metralhadora. Seria interessante se ele tivesse o lança-míssel. O lança-míssel seria bem mais útil aqui pra nós. Deixa eu ver. Abaixa, 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 abaixa. Beleza, galera. Cadê o drop, mano? A gente tá dentro do círculo? Tá dentro do círculo. Não, mano. A mira do negócio sai toda vesgada, velho. Nossa, já tá saindo fumaça, velho. Nossa, esse helicóptero aqui não é militar, não, viu? Prende o pouso aqui de emergência, velho. Caraca, velho. Os caras já iam derrubando, galera. Meu Deus do céu. Aí não, velho. Mano, esse helicóptero é muito ruim, rapaziada. A marca de tiro, velho. Ele tomou só alguns tirinhos. Meu Deus do céu. E já ficou, galera. Saindo fumaça. Já já ele começa a sair aquela fumaça preta. Aquela preta mais escura. Se sair a fumaça preta mais escura, já era, mano. Nossa, virou comidinha de zumbi, hein? Aqui mais... Apagazinho, ó. Porque a gente tá com bastante munição que a gente conseguiu aí no vídeo passado, rapaziada. Mano, esse helicóptero é muito ruim, velho. Nossa senhora... Ai! Nossa, na hora, velho, que eu virei. Nossa senhora, vamos ser rápido, galera. Eu quero pegar o drop, mano. Agora eu não sei se é drop de loot ou drop de armas. Mano, e esse drop aqui, ó. Oxe, dois drops. Vamos ver. Nossa, galera, é drop de armas, mano. Peguei mais armas aqui. Cacilda, velho. Que tanto de zumbi. Tem minigão, minigão, ó. Ô, louco, é muito zumbi que tem. Deixa eu tentar pegar um pouco de loot aqui. E, galera, e esse helicóptero, mano? Eu tô triste, tô desapontado com esse helicóptero que eu peguei. Ah, minha dor do céu. Nossa senhora, velho. Hoje eu só tô na sorte. Vem cá, vem cá, vem cá, corredor. Vem cá. Cadê, cadê? Ia dá, mãe. Toma, aqui é dosada na cabeça, galera. Vambora, gente. Vamos pegar nosso helicóptero ali. Já vou sair fora. Lembrando, eu não vou pegar mais drop com esse helicóptero, porque senão eu vou acabar perdendo ele. E eu vou deixar esse helicóptero mais pra exploração, galera. Esse helicóptero não é um helicóptero de combate, tá? Tomou um pouquinho de tiro só. Só se os militares conseguiu acertar bem na hélice ali, né? Acho que tem... Nossa, já tá falhando. Meu primeiro teste com o helicóptero e ele já tá falhando desse jeito. Olha isso. Meu Deus do céu. Vamos explorar essa região aqui da frente, galera. Vou até evitar, mano, de passar perto do drop ali, porque senão os militares vão derrubar esse helicóptero mesmo, ó. Já tá falhando. Deixa o trem de pulso aberto. Acionado aqui, porque senão, de qualquer momento, ele pode cair. Mas aqui parece que não tem nada, né? Ó, tem um acampamentozinho aqui, galera. Fazer um arrasante aqui. Meu Deus do céu. Falhou. Mano, esse aqui vai durar muito pouco tempo. Aqui não tem nada, rapaziada. Tem muito zumbi aqui só. Só isso que tem aqui, mano. Muito zumbi. E o bom que a gente pode aproveitar e dar uma sobrevoada em Grape Seed, né? Só se esse helicóptero aguentar, mano. Porque se esse helicóptero não aguentar... Já é, Elvis. Ó o helicóptero. Opa, tem um avião, tem um avião ali, ó. Meu Deus, galera. Caiu. Meu pai do céu, meu irmão. Nossa, que helicóptero... Xoxo, hein, mano. Fazer um pouso aqui de emergência, velho. Vai ser melhor, galera. A gente garantir ali, ó... O... O avião, mano. Eu vou tentar salvar ele ali. Ó, vai cair. Caiu. Já era, galera. Já deu pane, né? Dá pra entrar de novo. Mas tá com barulhinho, ó. Mano, ele aguentou muito pouco aí, ó. Parou de funcionar já. Gente! Ó, eu tô tentando ligar ele, ó. Ó, ligou, 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 ligou. Ligou, ligou. Ah, já era, velho. Meu Deus do céu, gente. Eu não fiz nada. Velho, ele tá ficando a noite ainda, rapaziada. Ele tá sem carro aqui, mano. Vambora que vai encher de zumbi aqui. Desce rápido, desce rápido, desce rápido. Boa, 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 boa. Viu pra cá. Sem chance, tá, gente? Sinto muito. Mas perdemos o helicóptero, velho. Vai, 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 vai. Vamos descer aqui pra baixo. Mano, essas armas minhas tá boas, viu? Essas armas aqui a gente conseguiu na base, galera. Naquela base militar. Puxou de bola, mano, essas armas aqui. Tá ficando a noite, né? Cadê o avião, velho? Meu Deus, o avião tava aqui. Ah, ele aqui, ó. Vamos salvar ele, galera. Pelo menos o avião a gente vai ter, né, mano? Porque o helicóptero... Já é, ó. Vai devagar, vai devagar. Se consigo entrar aqui. Boa! Vamos salvar ele aqui. Salvei, galera. É bom sempre a gente deixar um veículo que voa, né? Um avião, um helicóptero. Porque se acontecer alguma coisa, a gente tem um meio de fuga aí do apocalipse. Vem cá, vem cá, vem cá. Uh! Ele foi certeiro. You are a recuse ready full. Mano, eu tô lotado de recursos. Mano, eu vou ver se eu encontro um carro aqui. Eu vou ter que pegar o avião mesmo, né? Mas eu não queria pegar o avião agora. Bora, vai, 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 vai. Só os corredor. Nossa, passou direto. Trem bom. Mano, eu tô muito cagado hoje, velho. Já era pra eu ter morrido aqui. Eu tô muito cagado, rapaziada. Dentro dessa casinha ali, ó, tem colete, mano. Vamos pegar o colete aqui. Pula aqui, pula aqui. Entra aqui, entra aqui. Passa pra cá. Calma, tem que ter calma. Cadê o colete, velho? Acho que ele fica aqui, ó. Cadê o colete, mano? Caraca, velho. Tinha um colete aqui dentro, galera. Mano, eu vou atrair muito o corredor. Gente, eu jurava que tinha... Ah, o colete aqui, galera. Consegui pegar o colete. Meu Deus do céu. Pega 12, pega 12. Tem que sair por aqui, galera. Gente, não adianta ficar pegando o loot de zumbi, porque meu inventário tá full, tá? Toma. Ai, velho, eu tô muito puto com esse helicóptero, mano. Eu queria dar uma explorada aqui nessa região de cima pra ver se eu encontro até mesmo outra base, uma base de inimigos. Mano, mas flopou mesmo, viu, galera? Vambora pro avião, mano. Porque senão a gente vai acabar morrendo aqui. Tem que ser rápido. Vai, 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 vai. Nossa, a areia tá levando o avião, mano. Corre, 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 corre. A gente pousa ele, galera, pertinho lá da base, mano. Talvez nem precise de levantar voo aqui, não, mano. Vai, 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 vai. Mano, eu tô ficando desidratado ali já. Acho que dá tempo da gente chegar lá na base, galera. Vambora. Onde que tá minha base? Minha base tá pra lá, ó. Vai, 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 vai. Acho que é mais fácil a gente levantar a voo aqui. Boa. Ó, nossa base tá bem aqui na frente. Parece que perdi alguns sobreviventes, hein. Tá mostrando ali que só tem dois sobreviventes, rapaziada. Beleza? Pousa, pousa, pousa. Aí, mano, a gente deixa ele pousado aqui, galera, ó. Ai, ai, ai. Dá ré, dá ré, dá ré. Opa. Aí, ó, prontinho. Deixa ele parado aqui. Nossa, carro dos hostis, carro dos hostis. Ó os hostis já, mano. Peraí, galera, eu vou colocar pra todo mundo me seguir aqui, mano. Vou colocar pra combate, quer dizer. Pronto, todo mundo pra combate. Vem, 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 vem. Já vamos armar essa emboscada aqui pros hostis. Tá vindo pra cá, não tá? Eu vou deixar esse carro atravessado no meio da rua. Com isso vai dar tempo. Vai dar tempo, galera. Peraí, peraí, velho. Ó, o carro atravessado. Tá vindo, tá vindo. Eles estão vindo. Abaixa, 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 abaixa no carro. Eles já vão ser recebidos a tiros já. Mano, eles não estão... Ó os sobreviventes, como é que fica. Tá vindo, tá vindo. Carrega a arma. Arma recarregada. Mano, eu vou fuzilar o carro dos hostis, rapaziada. Já brota. Lu! Hein? Fala, hein? Meu Deus, eu sou desidratado. Ai, minha vida e meu colete. Colete tá indo embora. Cadê? Bandagem. Não, não é bandagem não, gente. Tem que ter calma. Eu sempre fico apavorado quando eu tô com sede. Eu acabo usando coisa errada. Vamos beber aqui duas águas, beleza? Prontinho. Pode beber três. Lá na base a gente tem que fazer mais, galera. Ferver mais águas. Pancake fruit, come duas aqui. Pronto, ó. Todas as barrinhas ali já foram cheias. Vamos pegar a munição desses caras aqui. Matamos todo mundo. Boa. Desce daí. Gente, não precisa ninguém entrar, velho. É só pra pegar o loot, velho. Meu Deus do céu, que isso? Meu Deus, velho. Vai vir um zumbi com... Caraca, o tamanho dessa horda, mano. Mano, brotou uma horda na porta... Na... Enfrente à base, galera. Mano, tem que eliminar só os corredores, velho. Corredor, só corredor, só corredor, só corredor, só corredor. Bora, gente. Vamos entrando lá pra base. Vamos entrando. Vamos recuando aqui. Vem, 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 vem. Caraca, velho. Brotou uma horda gigantesca, galera. Mas eu consegui matar bastante zumbi. Não adianta até eu ficar pegando o loot, porque... Mano, meu inventário tá completasso, galera. Ó, tá vindo mais ali. Qual que essa arma minha aqui, ela tá com silenciador. Beleza, vamos entrar todo mundo aqui pra base. Vem, 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 vem. Bora, sobreviventes. Pode entrar todo mundo aqui, mano. Vai, 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 vai. Entra, 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 geral. Entra, geral, entra, geral, entra, geral. Todos entraram. Beleza, deixa eu trancar esse portão aqui. Nossa senhora, galera. Tá vindo aqui, mano. Os zumbis estão vindo pra cá. Deixa eu subir ali na torre. Bom que eu já consegui trancar o portão. Subir aqui na torre. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Esses hostis veio atraindo, galera, lá, ó. Tá indo comer ali, ó. O tiro não passa, mano. Ó, galera, a gente vai ter que fazer um ponto de vigia mais alto aqui, mano. Já sei, eu acho que só eu vou sair lá fora. Aperta F10 aí. Colocar todo mundo extendio. Aí, ó, fica todo mundo quietinho, beleza. Vamos aqui fora. Abre, 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 abre. Pronto. Cadê os... Só eliminar só os corredores. Galera, vou com essa arma minha aqui. Ela tá com o silenciador, entendeu? Boa. Acho que já foi, né, velho? Pronto, galera. Consegui eliminar todo mundo. Vamos dormir ali, mano. Pra ver se faz uma safe zone e para de brotar esse monte de corredor. Racilda. Você tá doido, mano. Muito corredor, galera. Oxi, eu gastei... Nossa, gastei munição demais essa arma aqui hoje. Eu comecei o vídeo com quase 300, eu acho, né? Meu Deus do céu. Gastamos muita munição. Beleza, ó. Vamos dormir aqui. Mano, eu tenho que ferver água, porque eu tô com muito pouco de água, galera. Muito pouco mesmo. Nossa, começou a chover. Mas sem problemas. Vamos... Cadê uma fogueira? Eu tinha feito uma fogueira aqui em cima. Não tem fogueira. A fogueira tá aqui embaixo. Foguei aqui, galera, ó. Bevei água, mano. A gente tá com muita pouca água. Cadê, ó? Clean Well tem. Vamos tomar aqui 15 águas, né? Toma 15 águas. Pancake Food. Não dá pra gente fazer Pancake Food. Mas Pancake Food a gente pega é nas... É nas... Nas lojinhas. Esse bloco que mete aqui, galera, é carne. Vamos fazer carne aqui pra gente comer. E deu pra gente fazer 5. Nossa senhora, eu sou o Luciano aqui. Vambora, rapaziada. Vamos ver aqui fora, mano. Como que tá a horda de zumbis. Ou jogar à noite, velho. Acho que aqui em Sandy Shores, à noite, o bagulho deve ser muito doido, viu? Que que é isso, velho? Mas eu acho que quem atraiu aquela horda pra cá foi esses hostis, rapaziada. Deixa eu pegar meu bugzinho aqui. Aí a gente dá uma olhada ali na frente, só pra gente dar uma vigiada pra ver se tem alguma horda de zumbi mais aqui pra frente. É, mas aqui parece que não vai ter muito zumbi, não. É, porque quando eu dormi também, fez outra safe zone, né? Nossa base está segura de novo. Pô, vai devagar, devagar. Boa essa horda aqui, ó. Boa que não tem corredor, galera. Mais um bisleto. Acho que só tem um corredor ali. Vou atrair eles pra cá, ó. Nossa, brota zumbi demais, cê é louco. Beleza, então, rapaziada, vamos parar aqui, mano. Próximo vídeo. Eu ia dar uma explorada ali na frente pra ver se eu achasse alguma base hoje, mas acabando o meu helicóptero estragou. Acho que não funciona mais. Mas talvez eu vou até salvar ele, né? Salvar ele lá, galera. Save how aqui, ó. Porque talvez no próximo vídeo ele pode spawnar consertado. Mas talvez ele spawna já destruído. Porque eu acho que ele nem está funcionando mais, galera. Então no próximo vídeo, gente, vou tentar dar uma explorada pra aquele lado de lá, ó. Tá vendo? Aquela região ali que é depois do Rio, que ainda eu não fui aqui no GTA V. Próximo vídeo a gente tenta ir lá. Mas eu tô achando que vai ser mais fácil a gente ir de carro mesmo. Porque acho que de carro é mais fácil pra gente explorar do que ir com um avião. Seria melhor ir de helicóptero, né? Mas o helicóptero estragou. Então no próximo vídeo a gente vai com esse bugzinho aqui, mano. Porque esse bugzinho é bom demais pra andar aqui nessa região aqui do deserto. Esconde essas armas aí. Beleza? Prontinho então, galera. Deixa eu só configurar todo mundo aqui pra ficar de guarda. F10. Vamos colocar todo mundo aqui de guarda. Beleza? Então é isso, rapaziada. Ó, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, rapaziada. Falou e fui! E aí?